Música Salve galera, tão com as fãs legendárias com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, cara, eu vou trazer aqui um vídeo bem rapidinho para vocês aqui Porque vem uma sequência, cara, muito boa mesmo aqui das carteiras verdes, tá? Eu trouxe, ontem ele estava em live, beleza? Eu abri 5 carteiras roxas, 5 carteiras azuis e essas 5 carteiras verdes E eu me surpreendi aí, beleza? Com a quantidade de arma que veio Pode vir melhor também, tá galera? Pode vir melhor também Eu decidi trazer esse vídeo para vocês aqui, beleza? Para mostrar E você sempre que a delegacia... Mano, toda vez que entra na delegacia Faz um pouquinho o pátio ali, que é facinho, tá? E tente, galera, toda vez abrir pelo menos 5 carteiras verdes aqui Se você não tiver muita carteira azul, não tiver carteira roxa e tudo mais Sempre tente, toda vez antes de reiniciar, são 3 dias da delegacia Entra para contar o tempo aqui na delegacia, tá? E antes, se você já começou a fazer invasões e tudo mais Antes da delegacia resetar, galera Por exemplo, se tiver 5 horas, 2 horas Você vê que não vai vir mais missão de abrir carteira lá no Ciders Beleza? Você vem aqui e abre as 5 carteiras verdes Beleza, galera? Olha o que apareceu aí Para mim, eu vou escolher esse aqui, sabe? Que pó, é pó, ela pode ser um pouco mais útil Mais para frente, porém, eu estou precisando Agora é disso daqui, certo? Beleza? Então deixa eu tirar isso daqui Agora vamos lá abrir essas carteiras aí Então este é o recado para você, beleza, galera? Toda vez aí faça esse procedimento De abrir pelo menos 5 carteiras verdes Eu vou mostrar para vocês as recompensas aqui E carteira verde é muito simples, a gente consegue no pátio, tá, galera? Fácil, tá? Olha aí, ó Placa de aço Olha aí, galera Olha a sequência M16, tá? M16 Facãozinho Modificações aí Troca lá com especialista Beleza, galera? Entre outros itens aí, certo? Comenta aí se você precisa de algum deles aí Para a gente poder ver, tá? Galera, ó Deixa eu ver É luneta, não Troca lá no especialista Placa de alumínio Isso aqui é importante no começo, tá? Plástico, entre outras coisas aí, beleza? Tampinhas, galera Olha aí E se liga, moleque Mais uma M16 Cara, se você tiver sorte Vem duas armas, tá? Já aconteceu, tá? Beleza? Se acontecer, eu posso até trazer para você de novo isso daí Certo? Ó, é Isso aqui, troca aqui especialista, né? Placa de alumínio Entre outras coisas Beleza, galera? Roupa aí também, né? Ó Eita Pega Shotgun Calibre 12, tá? Poderosa Tô precisando dessa arma aqui Beleza, galera? Ela é útil em vários locais aí Que você já tá ligado, né? Beleza? Essa outra aqui Cadê? Ó O Inchester, né? Não poderia faltar Facãozinho Outra de facão E olha aí, galera Clockzera Tá, mano? Sequência Marota, tá? Eita, nós E olha Essa última aqui Veio, ó Ah, o que que eu tava falando pra vocês Que tem chance de vir Duas Pega Pega Doiteira Olha essa Cara Olha essa Sequências Olha essa Sequência De Abertura De carteiras Verdes Aqui Na Na Delegacia Tá Galera Mano É O negócio é o seguinte Tá É Eu ia até esperar Pra ver se vai aparecer É que faltam dois dias ainda Tenho certeza que pode ser Que apareça a missão Pra eu poder tá abrindo Olha, cara Que maravilhoso Isso aqui Galera Gostaria de deixar o likezão E pra fortalecer Se assistiu até aqui E o vídeo bem rapidinho Aqui pra mostrar Esses itens aqui Pra você Tá Explicando Como é que funciona A delegacia Tá Beleza, galera? Comenta aí se você já Deu sorte De tá Pegando Essa quantidade De armas E se você Faz esse procedimento Aí Porém Se não faz Vai começar Agora A fazer Certo? Beleza? Galera Gostaria de mandar Um salve especial Aproveitar que o vídeo Ele é curtiu Para os membros Do canal Aí Beleza? Beleza, galera? O salve é para o Alessandro Farias Membro Dark Parceiro Do canal E o Miguel Ratinho Só que o Miguel Ratinho Ele é parceiro Ele tá Apoiando de outra forma Sem ser aqui Um membro Do canal Beleza? Olha o sucesso Beleza? O Dark Aprendiz Dark Core Todo mundo Carina Walter A Carina Renovou 11 meses Hoje Beleza? Um salve Pra geral Aí Beleza? A galera Também Entra no grupo Se for membro Do canal E não tá no grupo Um salve Pra geral Beleza? O Jonas 26 meses Nossa De Bruno Tá, galera? Olha isso daí, mano Edgar Da Jaime Mioto O Ed Olha isso aí Carraço O grande Freg, galera Eita Olha nois Olha a joia Que casquinha Bandida Olha a maleficente Né, velho? E Adriano Oliveira De um grande salve Pra geral Tá? E tem os membros Aqui também, galera Dark Aprendiz Tá? Eu vou fazer um vídeo Atualizado aqui Sobre os membros Do canal Informando sobre Os benefícios Tá? Você pode estar Se tornando membro Aí no canal Galera Só clicando Em seja membro Tem um vídeo Explicando certinho E cada benefício Tem Os benefícios De cada nível Né, galera? Todos eles aí Você tem acesso Ao grupo Do WhatsApp Tá? Tem os grupos Do WhatsApp Normal Os normais Que você consegue Estar acessando Normalmente Beleza? E tem o grupo Dark Vip Que eu criei Pra quem é membro Do canal Tá, galera? Aí você tem Acesso A esse grupo Aí também Beleza? Bem legal Aí, certo? Galera Obrigadão mesmo Pelo apoio E se você não puder Se tornar membro Você pode estar Realizando o Pix Pro canal também O número Tá aí na descrição Tá? Se caso você não puder Fazer isso Daí, tá, galera? Fortalece demais Já você ter assistido Até aqui Cara Você não tem noção Beleza? E aquele likezão Que você deixou também Mano Você é um apoiador Mano Muito bom Aqui do canal Tá? Beleza? Obrigadão, hein, galera? Vídeo de hoje Rapidinho Grande abraço Porra Ah, não Já pensei que tava Na ponta principal Mesmo você não trouxe Meu cachorro, né? De verdade Pra fazer companhia Aqui, né, mano? Ah, não O elefantinho O nome dele Valeu, galera Sucesso E aí E aí Tchau, tchau.